Música 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 E o que acontecem nao. Emagina nos puxou você tem uma coisa que não eu faço pra gente que eu faço pra gente? Ou é que aqui você tem uma atlada das pessoas que eu faço pra gente. É isso aí não tem um dinheiro, eu não sei não sei porque não sei muito. A qual é a minha alergia? É que não está mais assim. Estava meio que o sujeito, ele falava na minha alíquinha. Pode ser? Ou a minha alíquinha. Então eu vou não esquecer a você. Mas a gente vai faturar. Então, na verdade, temos um pouco de tese. E tem um pouco de tese. Essa é uma coisa que tem que dá uma alíquinha. Só que o pessoal, a fadal da cemeta, a fadal da cemeta, não tem uma fadalha. Não tem uma fadalha. Não tem uma fadalha mais na cemeta. Salão a todos. é normal, assim que você escreva M Hugo o-Hara aquelas? Ohχ. o que você fiz na f счingue ajuda de MS MPH, eu tenho um noha posição de para YouTube mas confuso E no vou fazer o meu dinheiro, mas não tá. mas mas mesmo assim podemos falar sobre nós existem motivados em um monelo plo atual e depois sape meu dinheiro ele stations depostou pela tua mulher então as coisas do trabalho de acordo com risco da ele uma olhada é uma olhada mais produtiva absolutely ... ... ... ... ... Tchau! A CIDADE NOVA Fui logo pra lá, o que a gente vai fazer? Quero não vai fazer isso para a gente fazer isso para os russos! Quero falar, vamos, vamos, vamos... Deixa o pessoal pra eles difumir! Para eles não acham que é que só tem tudo, eles estão fazendo isso para outra! Agora eu não acham que o pessoal da guerra com essa luta! Porque nesse momento ela não acham que ele não acham que eles estão fazendo isso! Deja então, que eu não acham que eles estão fazendo isso aqui! Não acham que eles não acham que não acham que eles estão fazendo isso! O Sr. É E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL